Olá, tem uma pergunta que muita gente está nos fazendo nesses últimos dias relacionado ao PIX. Pergunta é, Flávio, o PIX vai acabar com o cartão de débito, sobretudo com o cartão? Vamos lá, a resposta direta é não. Quer saber por quê? Fique com a gente. Veja bem, o PIX veio para facilitar operações interbancárias. Então você precisa ter, o cliente pagador, ter dinheiro na conta naquele exato momento para fazer um pagamento para outra pessoa, uma transferência, um TED, DOC, essas coisas. Então imagine o seguinte, se você é um consumidor e usa o cartão de crédito, você usa o seu cartão de crédito, e você vai pagar no rotativo por 30 dias, o PIX não tem utilidade para você, você vai ter que usar o seu cartão de crédito. Agora, e o cartão de débito, Flávio? Pode sofrer impacto com isso? Eu acredito que sim, vai ser mais uma questão de hábito. Se eu já estou tão acostumado hoje em pegar o meu cartão e colocar na maquininha, por que eu faria de pegar o meu celular, abrir o aplicativo do banco e escanear esse código para fazer o pagamento? Só tem uma justificativa. Se o lojista der algum tipo de incentivo, porque a gente sabe que as taxas no PIX provavelmente vai ser mais barata, inclusive, do que a tarifa que ele paga de MDR do débito. Então eu acho que vai ser uma coisa gradativa. Vai ser da noite para o dia? Não. Vão ser todas as operações de débito? De forma nenhuma. Então eu acredito que não vai ter esse tipo de mudança. A operação de crédito nada muda. A de débito deve ter alguma mudança ali, mas não muito. A cada 100, talvez uma ou duas. Estipulação minha, tá? 2%, 3% deve passar pelo PIX, certo? Então, com relação a esse sistema é isso. Eu vou gravar também com relação a boleto e vou gravar também com relação a TED e DOC. Assista essa série de vídeos que nós estamos falando aí sobre o PIX. Beleza? Um abraço e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.